Alô Estrela Cadente, sem medo de ser feliz, eu avisei em pra cima deles Água cristalina no meu pavilhão, vem matar a sede no meu coração Chegou a hora, Estrela Cadente, de gritar é campeão Água cristalina no meu pavilhão, vem matar a sede no meu coração Chegou a hora, Estrela Cadente, de gritar é campeão Mas a água, a água, essência da vida, brota da nascente do meu criador Mergulhando na história, a correnteza me levou E desaguei no mar de Poseidon, atravessei a ponte da ilusão Nadando em fantasias, encontrei as águas da reflexão Oluá, oluá, venha iluminar a cidade perdida no fundo do mar Ouça o canto da sereia, que faz enfeitiça Oluá, oluá, venha iluminar a cidade perdida no fundo do mar Ouça o canto da sereia, que faz enfeitiça Oluá, oluá, venha iluminar a cidade perdida no fundo do mar E cuidar dos rios, cachoeiras, cascatas E preservar, pra nunca mais faltar Água cristalina no meu pavilhão Vem matar a sede no meu coração Chegou a hora, Estrela Cadente, de gritar é campeão Água cristalina no meu pavilhão Vem matar a sede no meu coração Chegou a hora, Estrela Cadente, de gritar é campeão Mas água, a água, a presidência da vida Prova da nascente do meu Criador Mergulhando na escola, a correnteza me levou E desagüe no mar de Posseidão Acabecei a ponte da ilusão Nadando em fantasias Encontrei as águas da reflexão Oluá, 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 venha iluminar a cidade perdida no fundo do mar Chegou o nosso momento Ouça o canto da sereia, que faz enfeitiça Oluá, 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 venha iluminar a cidade perdida no fundo do mar Ouça o canto da sereia, que faz enfeitiça A reza terá pedir a benção Nas águas sagradas, o Chumir e Manjá No bom fim, ladei a alma Com a bênção de outros compositores E o homem busca no progresso Nas nossas águas, o mal tratou E a natureza então reclama Com mais carinho e amor Chegou a hora de cuidar Dos rios cachoeiras As cargas e preservar Pra nunca mais voltar Água cristalina no meu pavilhão Vem matar a sede No meu coração Chegou a hora Estrela cadente De gritar é campeão Água cristalina no meu pavilhão Vem matar a sede No meu coração Chegou a hora Estrela cadente De gritar é campeão De gritar é campeão De gritar é campeão Valeu comunidade